O que vocês acham de pessoas que terminam o relacionamento por mensagem no whatsapp mesmo? Falam tudo que tem vontade, escreve pra pessoa, termina o relacionamento, bloqueia e acabou tudo. Eu fiquei pensando nisso depois de encontrar um casal caminhando na rua e terminando o namoro. Mas quando o assunto é término, nem tudo é muito bonito por aqui não. Descobri que os homens tem o direito de devolver as esposas caso elas não sejam virgens. Gente, o termo devolver, como se a mulher fosse um objeto pra ser transferido de homem pra homem. Essa lei foi escrita em 1916 e só vai ser alterada lá em 2003. A minha vontade era de sair gritando e falando pra todas essas mulheres que no futuro elas não vão precisar ficar se preocupando em casar virgens porque não querem ser devolvidas como se fosse um objeto. É muito bom a gente saber os direitos que a gente vai conquistar lá no futuro. É isso.